Hoje eu quero convidar vocês para visitarem comigo a Casa Biel, que se localiza aqui em Itajaí, na rua Brusque, número 1205. No Instagram é Casa Biel, é Casa Underline Biel. E eu quero apresentar para vocês agora a Andrea, que é a coordenadora do espaço aqui. Vamos lá. Oi, Andrea. Boa tarde, tudo bem? Que casa mais linda. Sim, é maravilhosa e principalmente que é feita com muito amor para os nossos pequenos e para as suas famílias. Que coisa linda, né? Eu já coloquei o texto aqui no blog para as pessoas saberem do que se trata, né? O objetivo dela e já de cara, olha só, gente, que excepção mais linda. Essa daqui é a... Essa é a Sara. Sara, tudo bom, Sara? Aqui são as camisetas de futebol que foram da época da campanha Força Biel, que nós fizemos em 2015 e 2016, sobre doação de medula óssea. Sim. Então, essas camisetas ficaram para contar a história do Gabriel, da época da campanha. Que bacana. São as autoridades aí do esporte, né? Sim. Que legal. E aqui, ó, um dia de cada vez. Casa, sabe? A recepção está super linda. E aqui ainda tem um de quem é esse daqui? Esse daqui é do Gabriel. Ah, que amor. Grandão, né? Que idade que ele tinha? Ele estava... Iniciou o tratamento com 12 anos, mas estava com 14, né? 14, né? Vamos lá para o próximo ambiente, então. Aqui é a nossa brinquedoteca. Aqui é onde as crianças aproveitam para brincar enquanto aguardam o seu atendimento. As mães também ficam aqui, tem um momento de conversar, tem que estar sempre... As famílias aqui, elas são muito acolhidas. Ficam junto com as crianças, com seus filhos, né? Até porque a briga de... Que idade? Quais são as idades? Nossa, e nós aqui acolhemos de 0 até 18 anos. 0 até 18. E para quem não sabe, esse era o Biel. Olha que gato. Que lindo, né? Ele é o motivo pelo qual existe essa inspiração toda, essa realização toda hoje em prol de quem sofre de câncer, né? É, exatamente. Então vamos conhecer um pouquinho da casa. Vamos lá. Muito lindo. Aqui vocês vão perceber que é tudo muito lúdico. Aqui nós temos uma das salas de atendimento, aqui é a sala da Fono. Ah, que amor. Então a nossa forma atende aqui as crianças, inclusive a sala é bem lúdica, porque isso tem que ser um momento prazeroso para eles. Exatamente. Então eles aprendem, mas sempre com toda diversão, justamente para querer voltar. Porque já é difícil o tratamento dentro do hospital com tudo que eles vivem. Então nada mais justo do que estar tudo muito divertido, né? Exatamente. Muito linda a sala, maravilhosa. Vamos ao próximo ambiente, sim? E aí um jardinzinho interno aqui, ó. Olha só, que lindo. Que coisa mais linda. Tem um jardim de inverno. Aqui é um dos quartos que a casa tem, porque as crianças, se elas precisarem, elas podem ficar também aqui na casa. Que quarto aconchegante, gostoso, olha gente. Esse quarto é uma suíte. Quantas pessoas mais ou menos utilizam desse quarto? Porque sabe-se que tem muita gente de fora, né? É, tem muita gente de fora. Só que hoje, como a casa, ela tá reconhecida pela saúde, então as secretarias conseguem mandar as crianças, junto com as suas mães, pra virem fazer os atendimentos e voltar. Antes não. Então, antes eu tinha um fluxo muito maior. Porque eu não atendo só Itajaí, eu atendo toda a Anfri, até a região, um pouco mais, né? Quantas famílias no total? Então, hoje eu tô com 73 famílias. 73 famílias, gente. Olha só, então, essa é uma estrutura praquelas crianças que precisam ficar aqui. Antes de continuar, vou encerrar esse bloco aqui. Antes, pra na sequência, irmos conhecer mais.